Bom dia, meu nome é Moacir Antônio Esquivales. Ideias estão chegando e tem que ser ideias que tem que ter união, união entre os empresários, um daqui, um dali, um de lá. Aqui é The Dog Tour, turismo de Cafu, unindo esse presente com o passado. E aqui é nada mais, nada menos que a rodoviária velha, aonde do lado tem o mercado municipal, aonde tinha projeto para ser, talvez o mercado do agronegócio, com mesalino e tudo. Mas pode ter a parte do caril também, a parte do turismo do cachorro, do pet shop. Se você tem a parte do agronegócio, se você tem a parte de animais ali, inclusive esse animal doméstico. Se você tem uma cobertura total sobre o respectivo animal, toda uma materialização. Se você tem o mesalino ali, que é turístico para alimentação, comidas culinárias diferentes e tudo mais. Você acaba tendo um amontoado de diversidade, culturais e comerciais. Tudo isto, restaurando alguma coisa, renovando e fazendo um novo imóvel do município para o município. A gente vai ter a parte do agronegócio. você tem a Câmara dos Vereadores, você tem o prefeito, você tem ali 3, 4, 5 projetos, e difícil acontecer um projeto, mas se pensar, 2, 3, ou que seja 4, 5 projetos, tudo no lugar só, tem mais probabilidade de realmente acontecer. A Câmara dos Vereadores 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 A Câmara dos Vereadores